Música A semana em memória às vítimas da Boate Kiss, objetiva incentivar o debate e conscientização sobre as falhas ocorridas no incêndio na Boate Kiss. Realizar palestras para que as futuras gerações cobrem segurança e fiscalização dos agentes públicos frente a locais que frequentam, sejam eles públicos ou privados. Atos públicos, seminários e painéis também são previstos a partir da lei, bem como a conscientização sobre a prevenção de incêndios e discussão sobre a importância da saúde mental dos sobreviventes e familiares de vítimas frente a situações de catástrofes, acidentes ou eventos críticos. O município de Santa Maria conta, desde o fim do ano passado, com a lei nº 6.839, que prevê que de 21 a 27 de janeiro, a cidade tenha a semana em homenagem às vítimas da Boate Kiss. Ao longo de sete dias, a frase lembrar para não repetir deu a tônica da lei municipal. A iniciativa foi capitaneada pela vereadora Marina Calegário e, posteriormente, sancionada pelo prefeito Jorge Pozzobon, PSDB. Essa é a primeira edição da atividade, que presta uma homenagem às 242 vítimas fatais e que também deixou mais de 600 pessoas feridas. Foram realizadas atividades em diversos pontos da cidade para marcar a madrugada do dia 27 de janeiro. Na Praça Saldanha Marinho, no Centro Desportivo Municipal, próximo ao Hospital de Caridade e aqui em frente à Casa Noturna.